E eu quero te dizer uma coisa, quem não viu vai ter que ver a vitória, quem não viu vai ter que ver o cantar, alguém está te vendendo, a sua manquete vai participar, quem crê nesse negócio, quem não viu vai ter que ver a vitória, quem não viu vai ter que ver o cantar, alguém está te vendendo, a sua manquete, parece que eu estou vendo alguém na festa, um galo e a dor, um futebol, vai ter que contemplar. São qualquer... Deixa o joço aqui pra descer E vai na tempurta, vai na tempurta E vai na tempurta, vai na tempurta O inimigo já meteu, ele não terá E vai na tempurta, vai na tempurta E vai na tempurta, vai na tempurta O inimigo já meteu, ele não terá Ele tem que ver, ele é talento do Deus, o homem meu Deus a visitar, se prepara por ver o atalho, achando pra vir naquele lugar, hoje a vida eu vou profetizar, Jesus hoje ele vai desmanchar, apontando o feitiço amado, é a hora do destino, e vai dar uma avançando e vai tentar, e vai dar uma alguma ancha de mais, o inimigo já perdeu, ele perdeu, e vai dar uma alça de mais, o inimigo já perdeu, ele perdeu, e vai dar uma fonte avançando e vai tentar, e vai dar uma alça de mais, o inimigo já c industrial, olha aí, siga aí, levanta teu mão pra cima agora, que eu fico profetizar aqui na junta, Hoje a autoridade, meu Deus, tá te dando aqui deste lugar Hoje a luta é o poder dessa terra, Deus vai te honrar E hoje aquela filha, com o papel embaixo, em cima dessa irmã Essa é hoje a autoridade, desfaz o trabalho E hoje a gente trabalha nessa parte de gênero, o nome dele, o nome dela E fazê-lo, olha aí, olha aqui as quebrados E hoje a gente trabalha nessa parte de gênero, o nome dele, o nome dela E fazê-lo, olha aí, olha aí, olha aí Essa espada, meu Deus, tá te dando aqui, hoje em deste lugar A batida tava preparada com a pumbaria, Deus vai revelar Hoje a criante te dá de já, olha aí, ele desce no teu ar E só tem um ótimo retiço, entra na marcha e começa a ver Entra na marcha e começa a ver Entra na marcha e começa a ver Olha aí, olha aí, Deus, eu quero dizer uma coisa Ele quebra o feitiço, entra na marcha e começa a ver Olha aí, Deus, eu quero dizer uma coisa Eu tô vendo, Deus disse, eu falo, shhh Entra na marcha, entra na marcha, entra na marcha Entra na marcha e começa a ver Alguém disse que eu ia parar nessa caminhada Entra na marcha e começa a ver Tem uma maldição que é sete, ouça Que tudo vai quebrar nessa noite Disseram que você ia parar Falaram que você ia morrer Disseram que tu não ia aguentar Mas eu estou fazendo você crescer Segura a mão do meu na praça E hoje tu vai profetizar Pega a mão do teu irmão Começa na glória Que Deus a ti renovou Começa a adorar agora A glória que Jesus te enche Adora 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 que a muralha cai Adora que a muralha cai Encontro com a glória Não tem muralha O impedimento Baixa aí Baixa aí Baixa aí Goa Saib Raixa aí r O que é isso? 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 O que é isso?